Era quase meio dia quando o policial militar Marcelo de Oliveira, de 39 anos, foi brutalmente assassinado. Ele teria sido seguido pelos bandidos até essa rua, próximo ao centro da cidade, depois de sacar 12.500 reais em dinheiro de uma agência bancária. Indica-se a princípio que seria um latrocínio. Durante a tarde, a polícia encontrou essa moto que teria sido usada pelos bandidos. O veículo se envolveu em um acidente próximo à Via Dupra. Há uma moto que foi apreendida no bairro Cidade Nova. Estamos vendo agora se há ligação dela com o crime que ocorreu. A polícia ainda investiga quantas pessoas estariam envolvidas no crime e acredita que eles não sabiam que se tratava de um policial militar. Ele não estava vestido, não tinha nenhuma identificação. Eles não tiveram contato a nenhuma identificação dele. Então, a princípio, seria uma saída de banco. Isso agora vai ser confirmado ou não nos próximos dias.